Quer que o boy perceba muito mais o seu valor, Chiquita? Vou contar pra você uma dica, uma simples dica e uma simples frase pra você dizer pra ele que vai ajudar muito nesse sentido. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, sou especialista em relacionamento e a frase que você vai dizer para o boy Chiquita Leme Coração é Gato, será que você pode me ajudar nisso? É exatamente essa frase. Claro, agora deixa eu explicar pra você. Você não precisa dizer com essas palavras e não exatamente da forma como eu coloquei. Vamos trabalhar esse ponto. A frase é Gato, você pode me ajudar nisso? É importante que o nisso, né, essa coisa em questão que você vai pedir ajuda seja algo que ele seja bom. Você pode aprimorar ainda mais essa frase, dizendo pra ele, por exemplo, que Nossa, fiquei sabendo que você é muito bom quando você faz essas coisas. Será que você não pode me dar uma mão exatamente nisso que eu estou precisando de uma ajuda? Talvez você esteja se perguntando Mas Chiquito, como é que eu, como é que ele vai ver mais valor em mim se quem tá fazendo tudo aqui sou eu que tô, né, valorizando o boy, enfim? De fato, sim, você está valorizando o boy quando você tá pedindo ajuda pra ele em alguma coisa em que ele é bom. E olha só que bacana, Chiquito, esse é o pulo do gato. Porque você está pedindo ajuda pra ele em alguma coisa que ele é bom E você está validando o boy, percebe? Agora, claro, diga de coração, né, de coração aberto, de algo genuíno, algo verdadeiro Não valide o boy somente por validar e somente pra receber a validação Não, isso não, isso fala muito sobre a sua falta de autoestima, entende? Aqui sim, quando você levanta a bola dele, ele vai levantar a sua também, percebe? Não faça isso pra ser validada, mas faça isso pra ele perceber o seu valor Porque ele vai perceber o seu valor a partir do momento que você começa a perceber o valor dele Então, muitas vezes, escuta aí no coração, o boy não percebe o seu valor Porque você também não está percebendo o valor do boy Então, começa a perceber o valor do boy e usa essa frase que eu passei pra você Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá